Segunda-feira é dia de Cidade Viva na tela da AgenTV. No programa de hoje, você acompanha as formações realizadas pela Rede Municipal de Ensino em Chapecó, que falaram sobre as adequações, a Base Nacional Comum Curricular e também um encontro especial falando sobre primeiros socorros e cuidados com acidentes nas escolas. Além disso, você também acompanha a reunião regional da FAESC, que debateu assuntos importantes e as demandas da agropecuária da região. O Cidade Viva vai ao ar logo mais às 8 horas da noite aqui na AgenTV.